Oi, todo mundo! Como estão vocês? E aí, como é que vocês estão depois dessa semana para respirar, para não precisar de repente estudar e recomeçar? Yeah? Restart. Essa é a palavra dessa semana, não é verdade? Vamos começar, então. Vamos rever algum conteúdo, vamos aprender algum conteúdo novo. Are you ready? I am ready. Let's start. Hello, people! Olhem só, a nossa semana, o nosso semestre, novo semestre, ele vai começar relembrando os últimos assuntos que nós tivemos, que foram o superlativo e o comparativo, certo? Então, a nossa aula dessa semana, ela vai ser composta por exercises. Are you ready to them? Estão prontos para eles? I am ready to show you. Let's see! Os primeiros exercícios que eu preparei para vocês, eles são sobre o comparativo de superioridade. Na próxima página, eu vou explicar cada um deles. O que eu quero lembrar a você é que a cada exercício feito, no final dele, eu preciso que você tire um print desse exercício com a sua evolução no exercício, combinado? Não esqueça disso, não esqueça disso. E a cada um deles, poste na plataforma. Eu vou colocá-los todos separados para que você possa, em cada um dos exercícios, postar na plataforma a foto da execução dele. Combinado? Não postou na plataforma? Me manda via WhatsApp, sempre identificando o aluno e a turma. Bom, vocês têm dois exercícios de comparativo, lembra? O A é mais do que o B. Tenho que usar, tenho que separar os aditivos em longos e curtos, tenho que voltar lá no meu caderno para ver as anotações, combinado? Mas, eu tenho ali o primeiro exercício para você fazer. O primeiro exercício, ele pede que você complete com o comparativo, certo? No final dele, tem o check. Quando você apertar no check, vai aparecer assim, ó, your score is... blá 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 percent. Tem uma porcentagem que vai aparecer. É desta porcentagem ali que eu quero que você tire o print da tela, combinado? Depois que você tirar esse print, anexar lá na plataforma ou me enviar via WhatsApp, você vai para o segundo exercício. O segundo exercício, você tem uma família, Trig and Family, né? Aí você tem a idade de cada um dos quatro, o peso e a altura. O que eu quero que você faça? Que você marque true, se a frase for verdadeira, ou false, se a frase for falsa. Se você marcar a verdadeira e é falsa, vai aparecer um xizinho. E aí, você então marca a outra para aparecer a carinha de felicidade, de sorriso, e vai para a próxima pergunta. Quando chegar na de número 12, você vai responder e vai aparecer lá em cima da figura Your score is... blá 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 percent. Eu quero saber esse print, lá da número 12, em quanto ficou o seu score, combinado? E aí, você vai, mais uma vez, anexar lá na plataforma, ou então, você vai me mandar via WhatsApp sempre dizendo o seu nome e a sua turma. Combinado? Bom, esses dois exercícios aqui são de superlativo, em que um é o mais do que todos os outros, certo? Por isso que eu uso da na frente. Da most para os adjetivos longos e da com est lá no final com os adjetivos curtos. Isso você também tem no seu caderno, certo? E aí, para eu fazer estes exercícios, primeiro exercício, você vai escolher a resposta correta para o superlativo. Lembre-se disso. E aí, no final das 10 perguntas, vai aparecer assim, Your score is... blá 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 percent. Do mesmo jeito do comparativo. Tira um print daquela tela e eu quero que você anexe na tarefa. Combinado? O segundo exercício, você vai digitar a resposta. Nunca esqueça o D na frente e você tem que colocar aquele adjetivo que está entre parênteses no superlativo. Quando você terminar todas as frases, tem o check lá em cima. Clica no check e aí, o resultado que der ali, você tira um print e anexa na tarefa. Ok? Então, depois que você fez isso, você terminou as tarefas do superlativo. E aqui eu tenho os seus dois últimos exercícios. Aqui você vai ter que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque eles são mixed exercises. No mesmo exercício, eu tenho o comparativo e eu tenho o superlativo misturados. Então, eu tenho que entender muito bem a frase para eu saber se eu estou comparando o A com o B ou se eu estou comparando o A com todo o restante. Certo? A com o B, comparativo de superioridade. A com todo o restante, superlativo. O primeiro exercício que está ali, ele mostra um exercício de opções. Você vai escolher a opção e vai ver se você acerta ou se você erra. Sempre que você responder, aperte em Next Question até chegar na última. Quando chegar na última, tire um print daquela parte que diz ali embaixo assim, bem coladinho com as respostas. Attempts, blá, blá, blá. Total Points, blá, blá, blá. Ok? É isso aqui que eu vou precisar para confirmar que você fez a sua tarefa e como foi o seu desempenho. Já o segundo exercício, você também tem uma figurinha ali, né? Do Al, o Joe e o Ed. Aqueles três homens, certo? E você com certeza vai compará-los naquelas frases. O que você tem que entender? Se eu estou comparando o Al com o Joe, ou o Al com o Ed, ou o Al com os outros dois. Então, se eu comparo Al com um dos outros homens, eu uso comparativo. Se eu comparo Al com os dois, então eu uso superlativo. E como é que eu vou descobrir isso? Sempre entendendo a frase. Então, você tem que fazer com muito cuidado o exercício. No final, você vai apertar o Check e vai aparecer uma caixa na sua tela dizendo Your score is blá, blá, blá percent. É esse print que a teacher quer, anexado lá na sua tarefa. Não esqueça, ou você me envia pela plataforma, ou você me envia via WhatsApp, certo? Aguardo os seus exercícios dessa semana. Semana que vem, tem novidade. E chegamos ao final dessa nossa primeira semana do segundo semestre. Que ela seja leve, que ela te traga boas notícias. E que você não esqueça que você precisa entregar a sua tarefa para contar a sua presença. Se você não puder mandar pela plataforma, me envie via WhatsApp, já que lá nos nossos grupos, a teacher está incluída. Não esqueça de mencionar o seu nome e a sua turma. No mais, see you next week. Kisses, bye bye!